Sr. Presidente, tive essa semana uma rodada de audiências com os novos ministros. Não vai dar nem tempo de falar de todos os assuntos que tive com todos eles. Devo voltar amanhã e depois de amanhã e segunda-feira, se possível, para falar de todos os assuntos que tratei eu e a deputada federal Marinha Raup em todos esses ministérios do novo governo. Hoje, tive na segunda-feira com o diretor Geraldo Denit, Dr. Walter Cassimiro, e o diretor de Planejamento, Dr. Luiz Antônio, onde tratamos de inúmeros assuntos de infraestrutura do Estado de Rondônia, sobretudo da restauração da BR-364, BR que é a espinha dorsal do Estado de Rondônia, que transporta soja, milho e outros produtos do Estado do Mato Grosso e do Estado de Rondônia para os terminais portuários de Porto Velho, no Rio Madeira. A nossa reivindicação, Sr. Presidente, é para que o Denit acelere, dê celeridade as obras de restauração desta BR, desta rodovia, sobretudo do trecho de Vilhena a Pimenta Bueno, do trecho de Ouro Preto a Ariquemes e de Ariquemes a Porto Velho, tendo em vista que o trecho de Pimenta Bueno a Ouro Preto se encontra em condições razoáveis de transporte, porque já foi feita uma restauração há dois anos atrás. Falamos também da ponte que liga Rondônia ao Estado do Acre, e por que não dizer da BR binacional da rodovia do Pacífico, que liga o Brasil aos portos do Oceano Pacífico, passando por Rondônia, a Acre e ligando ao país vizinho do Peru. Essa ponte já está numa fase bastante adiantada e eu espero que até o final desse ano, se não faltar os pagamentos das medições, essa obra possa ter a sua conclusão. Falamos também sobre a BR 425, BR que liga Guajaramirim e Abunã, que está em fase de conclusão também a sua restauração, uma BR importante do nosso Estado. Mas tratei também, senhor presidente, desses mesmos assuntos no dia de hoje, que tratamos lá com o diretor-geral do DENIT e a sua diretoria, com o ministro dos Transportes, ministro Maurício Quintela. Tivemos juntamente também com a deputada Marinha Raup, tratando de todos esses assuntos. BR 364, ponte do Abunã, chamada ponte do Abunã, mas sobre o Rio Madeira, que vai para o Acre, da BR 425, da BR 429, que liga presidente Médici à Costa Marques, passando por Alvoradas, Terra Boa, São Miguel, Seringueiras, São Francisco, São Domingos e chegando à Costa Marques na divisa do Brasil com a Bolívia, uma BR importantíssima, de 360 quilômetros, que já está praticamente pronta, mas faltando o encabeçamento de 15 pontes de concreto. 15 pontes importantes também, mas que já foi feita a sua base, a sua laje, a sua estrutura, mas faltam os encabeçamentos, os aterros, com a devida pavimentação do encabeçamento. Então, estamos cobrando também do diretor-geral do DENIT e do ministro Maurício Quintela e toda a sua equipe a conclusão desta BR, desta rodovia tão importante para o Estado de Rondônia, que é a paixão da deputada federal Marinha Raup, que ela sempre fala, inclusive, da gratidão que ela tem pela ex-presidente Dilma, que quando o chefe da Casa Civil colocou no PAC, no governo Lula, esta rodovia tão importante para o Estado de Rondônia, que é a BR 429. Tratamos também da duplicação, da concessão e possível duplicação da BR 364 de Comodoro, do Mato Grosso até Porto Velho. O trecho mais importante desta BR, que transporta em torno de 5 a 6 milhões de toneladas de soja por ano, com mais de 1.200 carretas transportando soja todos os dias, sem falar nos transportes de passageiro, ônibus, táxi, veículos de passageiro e assim por diante. Então, esta obra é de fundamental importância para o Estado de Rondônia, a concessão e a ponte de 1.090 metros, já inaugurada. Temos asfalto até o Maitá e outro trecho lá próximo de Manaus, mas faltando o trecho do meio de 400 quilômetros de asfalto, que já tivemos no passado e depois foi abandonada e que precisa agora da restauração. Então, todos nós, eu, senador Assir, deputada Marinha e toda a bancada de Rondônia e do Amazonas, temos trabalhado muito firme para que essa BR esteja restaurada. Neste momento, já com licença ambiental, com algumas empresas trabalhando e eu espero também que dentro de um ano, um ano e meio, nós tenhamos o transporte reestabelecido, inclusive para caminhões de cargas, nesta BR, na BR-364. Tratamos também, senhor presidente, com o diretor Geraldo DENIT, com o ministro Maurício Quintela e toda a sua equipe, da ferrovia binacional, a ferrovia bioceânica, que liga Rondônia, que liga o Mato Grosso, o Brasil, ao Peru. Sobretudo o trecho de Sapezal, que é a região da soja, onde o MAG e tantos outros grandes produtores produzem soja no Mato Grosso, até Porto Velho. Essa ferrovia vai desafogar o trânsito da BR-364, dando mais condições para que ela dure mais as suas restaurações, porque nesse momento você restaura num ano, no outro já está toda danificada devido ao grande peso, o grande transporte que passa por essa BR todos os dias. Então, a ferrovia de Sapezal a Porto Velho daria essa desafogada na BR-364. Uma ferrovia que já teria carga imediata desde a sua construção ou até mesmo quando trechos estiverem construídos, principalmente de Giparaná a Porto Velho, já começa a transportar soja do estado de Rondônia e Mato Grosso para os terminais granelheiros, já são três terminais granelheiros na cidade de Porto Velho. Tive também, senhor presidente, essa semana com o ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, tratando de investimentos também para a Rondônia, na área do turismo, como a construção dos barracões, dos bois de Guajaramirim, Flor do Campo e Malhadinho, que é um duelo, chama duelo da fronteira, que todos os anos tem um evento de grande porte com gente de todo o estado de Rondônia, porque não dizer de outros estados também, na cidade fronteiriça de Guajaramirim. Então foram tratativas, senhor presidente, senhoras e senadores, no sentido de melhorar a infraestrutura do estado de Rondônia. Tivemos ainda ontem, mais precisamente ontem, com o ministro das Minas e Energia, ministro Fernando Coelho Filho, tratando de inúmeras obras também de energia elétrica no estado de Rondônia. Eu começaria, senador Dário Berg, pela construção de uma usina de 400 megawatts na cidade de Machadinho do Oeste. Estava falando ainda há pouco com o ex-presidente da Assembleia, deputado Neodílio de Oliveira. Falei ontem com o deputado lá da cidade de Machadinho, Ezequiel Júnior. Tenho falado com o prefeito Marinho, com o vice-prefeito Celso, com os nossos vereadores, com o comércio, com a indústria daquela cidade, que tem sofrido a falta de energia elétrica. Então a construção da usina Tabajara em Machadinho do Oeste resolveria de vez o problema da região, que ainda é um setor isolado, apesar de termos energia hoje farta, sobrando em Rondônia, mandando para outros estados, mas ainda não tem linha de transmissão ligando algumas regiões de estado. Vou falar daqui a pouco em cinco linhas de transmissão também que necessitam ser construídas para interligar essas regiões de Rondônia ao sistema interligado nacional ou às nossas usinas hoje operando, a usina de Santo Antônio, de Giral, a usina de Samuel e tantas outras usinas menores espalhadas por todo o estado de Rondônia. Rondônia tem um potencial hídrico formidável, por isso nós estamos hoje mandando energia para outras partes do Brasil. Tem uma subestação gigante construída em Araraquara, em São Paulo, onde recebe toda a energia excedente de Rondônia e Acre das usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Giral. Mas a usina Tabajara é uma usina importante, é uma usina que vai, desde o seu início de construção, vai empregar no mínimo 3 mil trabalhadores do estado de Rondônia. E olha que isso seria muito importante, tendo em vista já a desaceleração, o término das obras das usinas de Santo Antônio e Giral, mão de obra especializada, treinada, que iam trabalhar nesta usina lá em Machadinho do Oeste. Então, o esforço do ministro das Minas de Energia, Fernando Coelho Filho, é no sentido de colocar toda a sua equipe, a Eletronorte, a Eletrobras e acionar também a FUNAI, que está dependendo de uma expedição dos índios, Talharim e Marmelo, para que possa liberar de uma vez por toda essa licença para a construção da usina de Tabajara. Tratamos também das linhas de transmissão para Machadinho, de Jaru a Machadinho, para interligar ao Sistema Nacional e interligando o Vale do Anari, Teobroma e Cujubim, da linha que vai de Ariquemes a Buritis e Campo Novo, a linha que liga Porto Velho a Itapuã, Vista Alegre, Extrema e Nova Califórnia, chamada Ponta do Abunã, já na divisa com Acre, a linha que vai de Presidente Médio, Alvorada, São Miguel, Seringueira, São Francisco, São Domingos e Costa Marques, também a linha que liga Porto Velho a Itapuã do Oeste, essa já está em fase de construção, já mais para a fase já de conclusão desta obra tão importante. Então, são cinco grandes redes de interligação que vão tirar do isolamento essas regiões que ainda, por incrível que pareça, com energia sobrando em Rondônia, trabalhando com motores a diesel. Isso é realmente lamentável. Então, o esforço do ministro, que me garantiu para mim, a deputada Federal Marinha Raup, que vai me dar todos os esforços para fazer essas linhas de transmissão, para construir a usina de Tabajara e resolver todos os gargalos que temos ainda de energia no estado de Rondônia. O Luz para Todos também foi uma reivindicação que fizemos, uma reivindicação antiga. A meta do governo Lula, ainda no governo Lula, era universalizar todas as famílias de Rondônia interligadas com energia elétrica, mas infelizmente não foi possível. Ainda temos lá em torno de 20 mil, até porque cresce também a quantidade de famílias no estado de Rondônia. E ainda temos em torno de 20 mil famílias na área rural ou em regiões, em vilarejos isolados, sem energia elétrica. Então, o ministro assumiu esse compromisso também, de que imediato 4 mil residências já estão sendo interligadas, depois virão mais 13 mil residências, perfazendo em torno de 17 mil residências, faltando aí apenas 3 mil residências para universalizar a energia elétrica no estado de Rondônia. Outra boa notícia na área de energia é que nós saímos da tarifa vermelha, entramos na tarifa amarela e logo, logo, espero que ainda esse mês a gente possa sair da tarifa amarela e entrar na tarifa verde, que é uma tarifa mais barata, porque não é aceitável que Rondônia, que produz tanta energia, possa pagar uma tarifa vermelha, que é uma tarifa mais cara. Nós já saímos da vermelha, estamos na amarela, vamos entrar na verde e espero que não saiamos mais da tarifa verde daqui para frente. Então, senhor presidente, eram essas as informações que eu queria passar neste momento e devo voltar amanhã, depois de amanhã, quinta, sexta-feira e segunda-feira, para falar sobre as questões do estado de Rondônia. Mas ainda para finalizar, só quero dar aqui uma boa notícia, uma outra boa notícia, que é a transparência. O estado de Rondônia, o governo Confúcio Moura conseguiu, senador, Paim, senador Dário Berg, senhores senadores, sair numa situação do passado de dificuldade do estado e agora coloca Rondônia em primeiro lugar, em primeiro lugar, na transparência do Ministério Público Federal, no ranking da transparência, Rondônia, o Espírito Santo e o Ceará, empatados com 10 pontos, que é a nota máxima e, portanto, Rondônia está em primeiro lugar na transparência, no ranking da transparência do Ministério Público Federal. Isso, como fala o nosso governador Confúcio Moura, não é pouca coisa para um estado novo, um estado que enfrentou inúmeros desafios, chegar em primeiro lugar no ranking nacional, na transparência, um órgão sério dirigido pelo Ministério Público Federal, esse ranking da transparência. E os municípios de Rondônia em quarto lugar, também não é pouca coisa. No Brasil, os municípios de Rondônia ficaram em quarto lugar também nesse ranking da transparência. Rondônia em primeiro lugar e os municípios em quarto lugar. Então, parabéns ao governador de Rondônia, que é um homem dedicado, um homem de missão, um homem de ação, um homem sério, que coloca Rondônia em primeiro lugar nessa transparência no nosso país. E parabéns também aos municípios de Rondônia, às prefeituras de Rondônia, que têm se espelhado também no trabalho do governador Confúcio Moura e colocando os municípios de Rondônia em quarto lugar no nosso país. Parabéns, portanto, ao Estado de Rondônia, ao governo de Rondônia, a população do Estado de Rondônia. É uma parte ou é a mesa? Senador Waldir Raup, me permita fazer um breve a parte ao brilhante pronunciamento de V. V. Exª. Em primeiro lugar, para cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Em segundo, para enaltecer o seu Estado, o Estado de Rondônia, do qual tenho presenciado aqui, nesse um ano e cinco, seis meses, cinco meses que estou aqui no Senado, a defesa permanente e veemente que V. Exª. faz do seu Estado. O Estado de Rondônia pode se orgulhar do representante que tem aqui nesta casa. E o que é mais importante? V. Exª. já foi governador, exerceu vários cargos, um importante que demonstra conhecimento de causa do seu Estado, conhece as peculiaridades objetivas e específicas e demonstra aqui um vigor extraordinário nas defesas dos interesses do Estado de Rondônia. E agora a Rondônia conquista, através do seu governador, esse selo de transparência. Isso é muito importante, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo, que dele decorre uma nova relação entre o poder público e a sociedade de uma maneira geral, que pode acompanhar diariamente, passo a passo, as obras, os projetos, as ações que estão sendo realizadas. Essa é uma nova forma de fazer política, uma política de gestão de resultados, de estabelecimento de metas e, sobretudo, de transparência, para que todos possam, em tempo real, acompanhar o que está sendo feito e o que está sendo realizado. Portanto, eu quero, não exagerando no meu aparte, mas eu quero, mais uma vez, dizer que tenho, por Vossa Excelência, muito mais do que respeito, tenho admiração por tudo o que Vossa Excelência já representou e por que Vossa Excelência representa hoje no Senado Federal uma das vozes mais altivas aqui e, sobretudo, uma voz que praticamente todos os dias, todas as semanas, se levantam em prol da defesa do seu Estado de Rondônia. Parabéns à Vossa Excelência. Obrigado, senador Darbergh. Vossa Excelência, que tem também uma experiência vasta na área pública, como prefeito já por quatro mandatos, dois da cidade de São José e dois da capital, da capital do meu Estado natal também, Santa Catarina, que me emprestou para o Estado de Rondônia já há mais de 37 anos. Vossa Excelência tem conhecimento também para falar sobre transparência. Vossa Excelência que foi um grande prefeito de São José, um grande prefeito de São José, está sendo um grande senador da República e não teria nenhuma dúvida que seria também um grande governador. Se um dia for candidato lá, eu sei que não é, talvez, a aspiração nesse momento de Vossa Excelência, mas se for também, assim como Luiz Henrique da Silveira, que foi um grande prefeito de Joinville, tive a satisfação de estar num comício dele na primeira eleição para prefeito de Joinville, depois ele foi eleito, reeleito e aí governador de Santa Catarina, reeleito governador de Santa Catarina, eleito senador da República, mas depois de ter sido também deputado federal por vários mandatos, presidente nacional do nosso partido e que tem feito muita falta à política brasileira, o grande senador Luiz Henrique da Silveira. Mas Santa Catarina também tem três bons senadores e Vossa Excelência tem se destacado muito aqui na Casa como um grande senador da República. Obrigado pela parte, incorporo a vossa parte ao nosso procedimento. Obrigado, senador Paim.